Chegou a hora do enigma, você consegue solucionar o mistério de hoje? Eu vou contar uma história para vocês, aliás uma parte da história e vocês têm que me contar o contexto, contar a história inteira, como vocês vão adivinhar isso, me fazendo perguntas e eu só posso responder sim, não e irrelevante. Preciso de consultar. Ok, bons aqui de investigação, vamos. Uma mulher de 20 e poucos anos está num velório de família, morreu a tia, a irmã da mãe dela, está nesse velório, tem muita gente que ela conhece, alguns que ela não conhece, um desses que ela não conhece, é um homem muito bonito, ela olha para esse homem, o homem olha de volta para ela fixamente e vão embora. Tem ninguém no velório, alguns meses depois, essa mulher mata a mãe. Por quê? Ah, é porque esse homem é uma assombração, obsediou ela, foi atrás dela, deixou ela possuída e ela matou a mãe. Ele era real? Quem? O homem? O homem era real. Carne e osso? Sim. E ela não conhecia ele? Não. E ela olhou fixamente para ele, mas eles não tiveram nenhum contato falando, só se contato visual? Sim, tiveram contato. Namoraram? Não. Esse homem que ela não conhecia, ele teve alguma relação para ela ter matado a mãe? Sim. Ele tinha relação com as mortes da mãe? Sim. Ele era um amante da mãe? Não. O óbito era da tia dela, deixa eu voltar lá no óbito. No velório, é. Você chega e cantar o que vocês saem, vamos lá. O velório é relevante? Sim. Para alguma coisa, a tia dela é relevante na história? Sim. A morte da tia dela teve relevância para a morte da mãe depois? Sim. Ele só olhou para ela? É. Pois é, só tiveram contato visual? A relação só foi o contato visual. Ela descobriu algo dele antes de matar a mãe? Não. Isso é importante. É importante ela não ter descoberto nada. Descobriu algo sobre ele? Não, ela não descobriu. Não, não descobriu. Isso é importante ela não ter descoberto. Ele era pai dela? Não. Não, ele pensou, eu até pensei que era. Não, não, mas eu pensei, mas não, não tem nada a ver, não. Ela matou a mãe porque gostava do cara? Sim. Sim. Ué. A tia morreu, ela conheceu o cara no velório, tiveram contato visual, ela mata a mãe dias depois? Meses depois. Ela mata a mãe meses depois. E eles não se conheciam. E eles não se conheciam. Só se olharam. Só se olharam. Durante esses meses acontece alguma coisa para ela começar a criar um laço por esse cara? Gostar do cara, certo? Faz a pergunta. Ah, então ela começa a ter uma relação boa com o cara, de certa forma. Ela namora ele? Não. Uma relação íntima? Não. Não, ela não tem nenhuma relação com ele. Então, assim, esse contato visual dela com ele fez ativar alguma coisa na cabeça dela para matar a mãe meses depois, certo? Sim. Ele fez algum gesto, assim, linguagem de sinais. Ele é relevante. Para ela ter matado a mãe, tá? Então não. Ela estava em luto, nas fases de negação dela no velório da tia. Demório do velório da tia. Vê esse cara desconhecido, aparentemente bonito, que chamou a atenção dela, porque eles trocaram o contato visual. E só olhou para ela, não fez nada. E aí, mas aconteceu nada. Ela só foi embora. Mas ela, o que ela sentiu por esse cara, talvez? Paixão? Sim. E ela não teve nenhuma relação com ele? Não. A mãe dela proibiu o namoro, no mínimo. A mãe dela proibiu o namoro? Não. Não tem nada a ver. Meu Deus, não tem nada a ver isso. Que homem é esse, hein? A mãe dela provocou ela para isso ter acontecido? Não. Ela teve uma paixão não correspondida por ele? Nesse dia do velório? Ela sentiu uma atração que ele não sentiu por ela. Só ela sentiu. O que ele sentiu é irrelevante na hora. É. O que ele sentiu é irrelevante. Ela sentiu é importante. Ele descobriu algum segredo entre a tia e a mãe? Não. Ela teve uma paixão por ele? Sim. Ela ficou com ele na cabeça? Sim. Ficou com um cara bonito que eu não conhecia? Sim. Ele já ficou com ele na cabeça? Sim. E isso levou meses, então, ela pensando isso? Sim. Até matar a mãe? Sim. Porque ela queria ficar com ele. Sim. Tá. Então... A mãe não aprovava nada disso? É irrelevante. Essa menina era maluca, a gente já sabe. Sim. Ela era maluca. Ela tinha um quadro de psicopatia? Sim. Quadro de psicopatia, tá. Ela tinha um quadro de psicopatia. Não é? Era uma psicopatia que ela tinha? Sim, sim. Ela tinha um quadro de psicopatia, tá. Tá. A mãe é óbvia. Pensa o seguinte, num velório, todo mundo conhece a morta e, de alguma forma, tem uma relação. E que eu só consigo ficar presa num velório, não consigo mais chamar. Mas é muito importante o velório. Ó, porque... É, o velório é muito importante. Mas não matou a mãe do vencedor. O velório é muito importante. O que que acontece no velório? É, a montação de uma coisa no velório. Não, mas o que que é um velório? O velório é, em algumas famílias, é uma festa, né? Então, mas reúne... É um encontro. É um encontro de pessoas. Sempre. É, reúne pessoas ali que você... E quando a mãe dela morrer, o que vai acontecer? Ela vai encontrar ele de novo. Ela vai tomar! Ela matou! A mãe vai encontrar o cara! Ó, eu não acredito! Não vou lá! Mano, ela encontrou o cara pra poder ver ele de novo! Essa garota é doente! Viu? Eu já sei! Ela não sabia o nome dele, porque ela não perguntou. Eu não sabia nada sobre ele. Não tinha conversado onde ele morava. Exato! Porque a gente também não sabe quem é ele! Não! A gente não sabe quem é ele! Caraca! Ela pensou ver assim... Mano! Ela pensou assim... Único jeito! Ela pensou assim... Bá, vou matar a minha mãe! Exatamente! Porque assim vai ter o velório, ele conhecer a minha tia, vai conhecer a minha mãe e eu vou ver ele de novo! Com Deus! Agora, pra finalizar o quadro... E se for real! Hoje temos um relato à cabra de uma tortura monumental que você não desejaria, nem por candidato que você não votou nas eleições! Eu sou um cara curioso. Aliás, curioso é pouco. E talvez esse seja o problema. Minha mãe dizia que as minhas primeiras palavras foram... Por quê? As lembranças mais antigas que eu tenho são de parentes e amigos dos meus pais dizendo... Nossa! Que menino xereta! Quer saber de tudo! Eu só queria respostas! Com 5 anos de idade, eu desmontei o liquidificador de casa e descobri que as lâminas eram realmente afiadas. Passei 5 dias no hospital e ganhei 14 pontos na mão direita. Mas nem isso foi suficiente pra me sossegar e chegava a esquecer de comer e dormir só buscando informações que eram inúteis pra muitos, mas que pra mim eram como comida e descanso. Eu queria saber de tudo e, anos mais tarde, eu descobriria que isso tem um preço. Meu cérebro inquieto, sedento por respostas, já me causou muitos problemas, mas nenhum seria tão excruciante e assustador como o que eu vou contar. A minha vida escolar foi um tanto tranquila. Essa mania de perguntar sobre tudo me levou a tirar boas notas. Os professores gostavam de mim e eu até consegui uma certa fama de popular na escola. Essa fama até me ajudou a ter uns namoricos, mas nenhuma garota tinha paciência pra minha natureza indagativa e, muitas vezes, intrusiva. Elas sempre se sentiam deixadas de lado no momento em que eu me aprofundava em algum assunto que tirava o meu sono. E esses momentos não eram poucos. A cada pé na bunda que eu levava, mais eu percebi o quanto ainda não sabia das coisas. A minha derrocada começou em um dia tranquilo. Eu tava no meu trabalho ali na frente do computador, matando um tempo que devia ter sido usado pra terminar um projeto importantíssimo. Abri um e-mail de uma das minhas amigas da época da escola, o que eu achei estranho, pois, desde que ela me largou, trocamos raríssimas palavras e todas elas não foram nem um pouco amistosas. Ela realmente guardava um rancor enorme de mim. O e-mail dizia, Eu sei o quanto você é curioso e acho que vai adorar essa história. Só isso e um link que levava pra uma página dessas com teorias da conspiração. Olhei pro lado, vi a pilha de trabalho que ainda precisava ser feito e, claro, escolhi clicar no link. Era uma história sobre o Basilisco de Roku. Pra quem não é familiarizado com essa história, eu já aviso. Se você estiver ouvindo agora, seu destino vai estar selado. Não tem volta. Sua chance de se salvar é esta, agora, neste instante. Bom, tô vendo que você ainda tá aí. Azar o seu. Você fez sua escolha, então, vamos lá. O Basilisco de Roku é uma teoria que diz que existe uma super inteligência no futuro e, pra garantir a sua criação e subsistência, ela vai torturar e punir todos que hoje sabem da sua existência e não colaboraram pra sua construção de maneira mais rápida. Nesse caso, você é considerado inimigo e sua vida, ou o que você acha que é a sua vida real, vai ser de sofrimento e tortura em uma simulação e não há como saber se é verdade ou não. É, eu sei. Parece loucura. Talvez seja. Talvez a gente esteja sofrendo isso agora e tudo ao seu redor é uma mentira. Quem é que pode dizer pra gente? Ninguém. Pronto. A minha ex conseguiu o que ela queria. Usou a minha curiosidade, que eu nunca pensei que seria uma fraqueza, como uma arma poderosa pra se vingar de mim. A minha mente começou a ferver, meu coração disparou e tudo ao meu redor começou a ficar turvo. Mas agora já era tarde demais. Aquilo que eu tinha lido me fez imaginar e criar situações na minha cabeça como se um furacão estivesse varrendo meu crânio. Eu não sabia o que fazer. Eu comecei a procurar mais e mais informações sobre o bendito basilisco de Rocco e a cada página que eu lia o desespero só aumentava. Eu passei meses tentando entender e procurando alguma maneira de me acalmar, mas parecia que eu tava num transe. Até que um dia a gota d'água que fez o copo transbordar caiu e eu apaguei. Acordei com os paramédicos ao meu redor no meio do escritório numa daquelas cenas de POV que tanto a gente vê nas redes sociais. Eu vi luzes fortes de lanternas nos meus olhos, meu peito dolorido da massagem cardíaca e as minhas mãos e pés amarrados na maca. Logo depois eu soube que na verdade eu não tinha apagado. Eu comecei a gritar e derrubar computadores de cima das mesas tentando salvar pessoas antes que elas soubessem do basilisco. Mas eu acabei piorando tudo, machucando quatro pessoas e uma delas perdeu a visão de um olho. Agora eu tô aqui, num manicômio, e aproveitei que eu tenho uma hora por dia na frente de um computador desconectado da internet, usando ele como diário pra contar minha história e alertar as pessoas. Mas agora eu percebi que eu fiz o contrário. E se você tá lendo isso, eu já parti dessa vida. Boa sorte pra fugir de uma coisa aterrorizante que você não sabe se existe. Essa é a única saída.